Os principais aspectos que a gente precisa analisar são em relação à legalização do empreendimento, em relação à parte comercial desse empreendimento e também em relação à parte de engenharia, certo? Então, assim, terminada a obra, o primeiro passo é você tirar o Habits, que é um documento que você tira na prefeitura, para quem nunca tiver tirado esse documento. Lembrando que antes da obra estar 100% pronta, vamos dizer assim, se você está ali fazendo alguma limpeza, alguma desivagem, alguma coisa que é muito pequena na obra, que a obra já estaria habitável mesmo sem aquilo, já vale a pena, pessoal, vocês darem entrada nisso aí na prefeitura. Claro que os serviços principais, alvenaria, reboco, pintura, tem que estar tudo pronto, senão você não vai ter a sua obra aprovada. Depois que você tira o Habits, pessoal, você pode estartar aí dois passos, certo? Principalmente esses passos aqui existem em paralelo aqui em Jupessoa, não são todos os locais que tem. Um deles é abaixo do CNO, isso aí vale para qualquer local do Brasil, tá? O CNO é o Cadastro Nacional de Obras, que é o antigo CEI. Então, aqui em Jupessoa, em paralelo, você pode fazer outra fase de legalização, que é o que a gente chama aqui de CREF, que é você basicamente pegar as notas fiscais do teu empreendimento e levar na Secretaria de Receita Estadual, que lá eles vão fazer uma análise, vão fazer um comparativo entre o que eles têm como estimativa lá de materiais e o que você realmente mandou de nota fiscal. Se o pessoal da Secretaria vê alguma discrepância em algum item, ou ele vai pedir para você apresentar a nota, ou então, você vai ter que pagar uma diferença de ICMS, que é o Imposto Estadual. Então, esse passo aí, tanto o CNO como a parte do CREF, você pode fazer em paralelo, tá? Com o CREF em mãos e com o CNO, lembrando que CREF é uma coisa daqui da Paraíba, tá? Você com a CNO, basicamente, para todos os locais e aqui na Paraíba o CREF, você vai poder ir para o cartório para poder dar entrada na averbação da construção. Você vai averbar que realmente aquilo que você tinha feito, o registro de incorporação lá no começo, que você já está construído, né? E a partir daí, nessa averbação, você vai deixar de ter uma matrícula única do terreno e você vai começar a ter uma matrícula de cada imóvel, certo? Você tem 30 apartamentos, você deixa de ter uma matrícula só do terreno e agora você tem 30 matrículas de forma isolada de cada apartamento. E com isso aí, você vai poder tirar também a certidão de inteiro teor de cada matrícula, né? E essa certidão é o que vai conseguir te liberar aí para você financiar as suas unidades. Então, o principal documento que você precisa para financiar os apartamentos depois da edificação pronta é a averbação da construção e a certidão de inteiro teor, tá?